Música Superior Tribunal de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público ampliaram acordo de desjudicialização com adesão do Ministério Público Federal e MPs estaduais. O acordo prevê o compartilhamento de informações sobre o desempenho processual dos vários órgãos do Ministério Público no STJ. O objetivo é subsidiar a adoção de diretrizes para uma atuação judicial mais racional e eficiente pautada na orientação jurisprudencial da Corte. Segundo a presidente do Tribunal, ministra Maria Teresa de Assis Moura, a cooperação envolve a formação de precedentes qualificados a partir da indicação de questões jurídicas pelo Ministério Público e permitindo a pacificação mais rápida de importantes discussões nas diversas instâncias do Judiciário. Legenda Adriana Zanotto